Teve também um encontro de cadáver ali em Mandaguari, aliás, perdão, um acidente de trabalho ali em Mandaguari. Tem alguma informação sobre o corpo que foi encaminhado também aí para o Instituto Médico Legal? Acabou de chegar o corpo do trabalhador, viu Eduardo? É um homem que tem entre 40 e 45 anos, ainda não há a identidade, a identificação. Então, chegou agora aqui no Instituto Médico Legal, esse homem é um trabalhador, ele foi contratado por um empresário, Eduardo, para retirar uma fachada de uma garagem localizada na principal avenida lá de Mandaguari, seria a Avenida Amazonas. O homem estava fazendo a retirada, retirando a parte da fachada do estabelecimento comercial, quando ele se desequilibrou da escada e ele caiu. Só que no que ele caiu, ele bateu com a cabeça no solo. Os outros trabalhadores ficaram desesperados, ligaram para o bombeiro militar, que é quem atende lá as vítimas, também ligaram para o SAMU e mesmo com socorro rápido, o homem acabou falecendo no local. Muito obrigado pelas informações, Índio Maringá, falando ao vivo com a gente, diretamente no Instituto Médico Legal, onde a movimentação está muito grande nessa manhã. Essa vítima de Mandaguari, você tem o nome dela, Índio? Olha, acabou de chegar uma informação aí para o Capitão Gatti. Pois não, Capitão? Chegou aqui, chegou aqui. Altemir Alves Meira. Isso. É o Tunico. Altemir Alves Meira, 50 anos, conhecido como Tunico. Conhecido como Tunico em Mandaguari, um trabalhador de 50 anos. Valtemir. Valtemir, 50 anos, conhecido como Tunico. E fico alerta, né, Eduardo? Mesmo com a pessoa experiente, você que é trabalhador, você que trabalha na construção civil, você que é pedreiro, carpinteiro, mesmo com a experiência, utilize todos os IPIs, os equipamentos de segurança. Porque você está numa escada, de repente você passa mal, se você está com equipamento, você fica dependurado. E se você tem uma vertigem, a pressão, de repente, cai, e aí acontece o pior, como aconteceu com esse trabalhador, aí é difícil. Então, fico alerta nosso aqui da Rede Massa, Eduardo. Muito obrigado pelas informações. Eu lamentava, a gente estava falando do cidadão que estava trabalhando, buscando o seu sustento, morreu nesse tempo de trabalho. Isso aconteceu agora há pouco, viu, gente? Ali em Mandaguari, o corpo chegou, deu entrada há poucos instantes ali no Instituto Médico Legal.